Mãozinho em cima comigo Tá bonito, hein? Quero ver Vamos bailar, simbora Isso é bom, bom, bom Isso é legal, legal Tá fervendo, fervendo Isso é bonito, bonito Isso é tão bom, tão bom Isso é gostoso, gostoso Isso é da pele, da pele Isso é da cor, da cor Isso é bom, bom, bom 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 Isso é bom, show, show 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 Vamos dançar, galera, simbora Quero dançar com você Chameu, chameu, vem pra mim Chameu, vem pra mim Chameu, vem pra mim Chameu, come, bom Isso é bom, bom, bom Chameu, vem pra mim Você é bom, bom, bom Quero dançar com você Vamos dançar, sigo, sigo Vem Sim, sim, sim Isso é legal Sim, sim Isso é do para Sim, sim Isso é legal Sim, sim Show, show Quem gostou grita é Uh!